O Presidente do Parlamento Nacional Aronuê de Jesus Amaral, atua a declaração, e a Rússia conferência da imprensa e a Gabinete do Presidente do Parlamento, segunda-feira. Aronuê de Jesus explica que a parte autoriza que ele decide a Zenda Ruma para a plenária semana. Também, a vice-presidente Ruma obriga o presídio de plenária e a autorização que a parte se processa a ter dala legal, e a Rússia queixa o tribunal. Além da vice-presidente, Maria Angelina Sarmento argumenta que a parte é a presídio de plenária. Também, a requerimento da instituição que recomenda o seu deputado Cira, banheira presidente do Parlamento e o impedimento do Ruma, que a competência é o presídio de plenária. Entretanto, requerimento da instituição, bancada pela PLP, Conto Freitling apresenta da huloka e Luronlima Fulano Maio, que se dirige o presidente do Parlamento Rássico. Mas o chefe e órgão legislador que receita a Zenda, também considera a ir razão fundamental. Não é que a bancada toda a cara da instituição da Rua Cunha, mas continua a Zenda. Também é que a bancada toda a querida da instituição, mas a vice-presidente Maria Angelina, a autorização plenária que a aprovação do requerimento da instituição do presidente do Parlamento. mas bem em segunda-feira, a plenária Labele realiza também retentia impedimento se deputado ser abancado à CNRT. Fátima Pereira, Elugaio, Dímen.